Fábio Evaristo, o apaixonado do forró Vem, vem me namorar Vem, eu quero dançar Hoje, vamos bailar Chama, chama pra dançar Vem, vem me namorar Vem, eu quero dançar Hoje, vamos forradar Hoje, vamos bailar Chama, chama pra dançar Chama, chama pra dançar Chama, chama pra dançar Vem, vem me namorar Vem, eu quero dançar Hoje, vamos forradar Hoje, vamos bailar Chama, chama pra dançar Chama, chama pra dançar Chama, chama, menina pra dançar E chama, chama, vai Oh, três! E chama, chama pra dançar Chama, chama pra dançar Chama, chama pra dançar Ó, bevário, se arrebenta de novo Outro, um abraço de mim Isso é Fábio Evaristo ao vivo Fábio Evaristo O apaixonado do forró E dá abraço em mim Dá beijinho, dá carinho Dá abraço em mim E dá abraço em mim Dá beijinho, dá carinho Dá abraço em mim E dá abraço em mim Dá beijinho, dá carinho Dá abraço em mim E dá abraço em mim Dá beijinho, dá carinho Dá abraço em mim E ontem te vi Você tava linda E toda degosa Linda, maravilhosa Toda linda E hoje acordei E vi que era um sonho O peito doeu A saudade bateu Triste sonho E dá abraço em mim Dá beijinho, dá carinho Dá abraço em mim E dá abraço em mim Dá beijinho, dá carinho Dá abraço em mim E ontem te vi E ontem te vi Você tava linda Você tava linda E toda degosa Linda, maravilhosa Linda, maravilhosa Linda, maravilhosa Oh, tão linda Dá beijinho, dá beijinho Dá abraço em mim Dá abraço em mim Dá beijinho Dá beijinho, dá carinho Dá abraço em mim Fábio Fábio Evaristo O apaixonado O apaixonado do forró Ah, menino Segura aí Segura aí, ó Aí, ó A dança do carrapato O ré quebrado da morena O remédio O remédio O remédio O remédio O remédio E vem dançando empinadinho E vem mexendo Eu sempre Mexa a mãozinha Pra cima e pro lado Essa nova dança Do carrapato Mexa a mãozinha Pra cima e pro lado Essa nova dança Do carrapato Crudo Na morena Carrapato Crudo Na lourinha Carrapato Crudo Na morena Carrapato Crudo Na lourinha Larga carrapato Larga carrapato Larga aí, miserável E larga carrapato Larga carrapato Ô, minha nossa senhora Escarrapato é bruto O ré quebrado da morena O remédio Deixa o talourinha E vem dançando Empinadinho E vem quebrado A cinturinha Ô, o ré quebrado A morena Vai, vai O remédio Deixa o talourinha E vem dançando Empinadinho E vem mexendo A cinturinha E mexe a mãozinha Pra cima e pro lado Dessa nova dança Do carrapato Mexe a mãozinha Pra cima e pro lado Dessa nova dança Do carrapato Mexe a mãozinha Pra cima e pro lado Dessa nova dança Do carrapato Mexe a mãozinha Pra cima e pro lado Dessa nova dança Do carrapato Carrapato Crudo Na morena Carrapato Crudo Na lourinha Carrapato Crudo Na morena Carrapato Crudo Na lourinha Larga carrapato, larga carrapato, larga aí moço E larga carrapato, larga carrapato, isso é Fábio Evaristo na dança do carrapato E larga carrapato, larga carrapato, larga carrapato E larga carrapato, larga carrapato, se embora que é nós mesmos Oh sim, arrebenta sim, arrebenta que o forró vai ter de gloriado E bora que é Fábio Evaristo, de glori no forró Fábio Evaristo, o apaixonado do forró Oh, vem me dar beijinho com o Fábio Evaristo, arrebentando o forró Arrebenta, tchê 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 Vem me dar beijinho que eu quero te namorar Vem me dar beijinho, beijinho, beijinho linda Vem me dar beijinho que eu quero te namorar Vem me dar beijinho, beijinho linda E dá beijinho, dá beijinho, dá dá Dá, dá beijinho, dá beijinho, dá dar Vem me dar beijinho porque eu quero te namorar Dá beijinho, dá beijinho, dá dá Vem me dar beijinho porque eu quero te namorar Que boquinha bonitinha O seu sorriso é uma gracinha Então vem, vem me dar Um beijinho, vem me dar Que boquinha bonitinha O seu sorriso é uma gracinha Então vem, vem me dar Um beijinho, vem me dar Dá beijinho, dá beijinho, dá 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 beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá 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 beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá 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 beijinho, vem me dar beijinho que eu quero te namorar Dá beijinho, dá beijinho, dá 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 beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá 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 beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá 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 beijinho, vem me dar beijinho que eu quero te namorar Que boquinha bonitinha, o seu sorriso é uma gracinha Então vem, vem me dar, um beijinho, vem me dar Que boquinha bonitinha, o seu sorriso é uma gracinha Então vem, vem me dar, um beijinho, vem me dar Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho Vem me dar beijinho que eu quero te namorar Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho Vem me dar beijinho que eu quero te namorar Fábio Evaristo O apaixonado do forró Outro começo é amor Outro começo é amor Outro começo é amor Outro começo é amor Vem, vem me dar beijinho, vem Vem, vem, vem Vem dar beijinho, vem Vem, vem, dá beijinho Vem, vem, dá beijinho Vem me dar beijinho em mim Vem de mim que eu tô pastinho Vem ficar comigo sim E vem pra mim que eu tô aqui Todo começo é amor Vem dar beijinho e vem Vem dar beijinho e vem Vem dar beijinho e vem Vem dar beijinho Todo começo é amor Todo começo é amor Todo começo é amor Todo começo é amor Vem dar beijinho e vem 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 Vem em mim que eu tô facinho Vem ficar comigo sim E vem pra mim que eu tô aqui Vem, vem dar beijinho Fábio Evaristo, o apaixonado do forró Já toquei o piriri, já toquei o parará Já toquei o piriri, já toquei o parará Piriri, piriri, piriri Parará, parará, parará Piriri, piriri, piriri Parará, parará, parará Essa dança é mais gostosa Essa dança é pra dançar Piriri, piriri, piriri Essa dança é mais gostosa Essa dança é pra dançar Piriri, piriri, piriri Já toquei o piriri Já toquei o piriri Já toquei o piriri Já toquei o parará Piriri, piriri, piriri Parará, parará, parará Piriri, piriri, piriri Essa dança é mais gostosa, essa dança é pra dançar Essa dança é mais gostosa, essa dança é pra dançar Já toquei o piriri, já toquei o parará Já toquei o piriri, já toquei o piriri, já toquei o piriri Já toquei o piriri, já toquei o piriri, já toquei o piriri Se a saudade machucar e vai doer, e vai doer, e vai doer Aí cê vai me procurar, 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 não vai achar Oi, 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 não vai achar Te chamei e você não viu Por que não respondeu Com os olhos cheios d'água Eu chorei, eu chorei Se a saudade machucar Vai doer, vai doer E vai doer Aí cê vai me procurar Procurar, procurar Não vai achar Oi, oi, oi Oh, oh, oh Não vai achar Oi, oi, oi Oh, oh, oh Não vai achar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Ou, oi, oi Fábio Evaristo O apaixonado do forró Toca, toca, sanfoneiro Toca, 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 toca O bom tá animado Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sanfoneiro Toca, 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 toca O bom tá animado Toca, toca, sanfoneiro Vixe, a miséria da sanfone estragou, ó, cê viu? É, Catrém! Ah, vou fazer na boca mesmo, viu? Pananá, pananá Pananá, pananá, pananá Pananá, pananá Pananá, pananá, pananá 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 Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sanfoneiro O povo tá animado, 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 toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sanfoneiro O povo tá animado, toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sanfoneiro O povo tá animado, toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sanfoneiro Toca, toca, sanfoneiro O povo tá animado, toca, toca, sanfoneiro Fábio Evaristo O apaixonado do forró Hoje vou pro bar Vou beber, vou beber Não vou trabalhar Vou beber, vou beber 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 Vou beber Traz uma cachaçinha E eu vou beber Vem, traz uma cervejinha Que é pra eu beber Traz um conhaquinho E eu vou beber Vou beber, vou beber Vou beber Até te esquecer Vou beber, vou beber Até te esquecer Hoje vou pro bar Vou beber, vou beber Não vou trabalhar Vou beber, vou beber 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 Vou beber Hoje vou pro bar, vou beber e vou beber Não vou trabalhar, vou beber e vou beber Vou beber e vou beber Traz uma cachaçinha e eu vou beber Me traz uma cervejinha que é pra eu beber Traz um conhaquinho e eu vou beber Vou beber, vou beber até te esquecer Hoje vou pro bar, vou beber e vou beber Não vou trabalhar, vou beber e vou beber 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 Fábio Evaristo O apaixonado do forró Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas e o sol Queimou Dizem que estava cansada Sem lugar Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me conhece Ela me encontrou Ela me encontrou Seu passado de aventuras Onde ela passou Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com o amor Com o amor Com o amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Ou ela me encontrou Ou ela me encontrou Ou ela me encadei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Vou embora Desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Pra dizer mesmo a verdade Seu pão e tua casa Foi que eu fiquei Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai E vai Onde o vento É Me enganei Quando desvia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Onde eu me esqueço De pedir que não me esqueça Seu sentimento nunca desapareça Lembre-se Lembre-se de mim Vou te guardar no peito E coração Na rua sempre vou te dar a mão E lembre-se de mim Esta rosa Esta rosa que te dou Guarda no seu coração Esta rosa E esta rosa Esta rosa que te dou E guarda no teu coração Esta rosa Esta rosa Esta rosa E esta rosa Esta rosa E esta rosa Fábio Evaristo O apaixonado Te jurei Te jurei Te jurei Carinho E muita, muita emoção Esta noite eu vou cantar Uma moda apaixonada Sei que você vai ouvir Da varanda Da varanda da sua casa Vou passar lá no boteco E vou beber Se você não quer voltar Vou beber Se você não quer voltar Vou beber Vence Volta 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 Se você não Eu bebo Volta Se você não Volta nas voltas a beber mesmo e beber muito Até o dia clarear Te jurei amor, te jurei paixão Te jurei carinho e muita, muita emoção Te jurei amor, te jurei paixão Te jurei carinho e muita, muita emoção Essa noite eu vou cantar uma moda apaixonada Sei que você vai ouvir a varanda da sua casa Vou passar lá no boteco e vou beber Se você não quer voltar, vou beber Se você não quer voltar, vou beber Volta, volta senão eu bebo Volta senão eu bebo Volta senão eu bebo Então volta Volta senão eu bebo Volta senão eu bebo Volta senão eu bebo Fábio Evaristo O apaixonado do forró Mãe, ô mamãe Por que você me deixou? Estou sozinho aqui Estou desesperado Oh mamãe Não consigo mais sorrir Oh mamãe Tá difícil pra mim Quando você estava aqui Eu nunca fiquei contigo Minha vida era sair Você me deu carinho Você me deu carinho Eu não ligava Olá mamãe Hoje estou aqui Hoje estou aqui Sozinho Sozinho Oh mamãe Estou sozinho aqui Oh mamãe Cadê você? Oh mamãe Eu não consigo mais sorrir Oh mamãe Cadê você? Cadê você? Mãe, oh mamãe, por que você me deixou? Estou sozinho aqui, estou desesperado Oh mamãe, eu não consigo mais sorrir Oh mamãe, tá difícil pra mim Quando você estava aqui, eu nunca fiquei contigo Minha vida era sair, você me deu carinho Eu não ligava, mamãe Hoje estou sozinho aqui, sozinho, sozinho Oh mamãe, cadê você? Oh mamãe, eu queria te ver Oh mamãe, cadê você? Oh mamãe, tá difícil viver Oh mamãe, cadê você? 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 Música 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 Música